Salve galera, beleza? Rock Game Eyes, estamos aqui para mais um capítulo dessa série do Zero Tech Scorcha de Urty. E galera, no capítulo de hoje a gente vai fazer o Boss 2 aí, né? O Boss Beta. Tá pra vocês aqui, galera? Já até deixei os itens aqui dentro, bonitinha. Essa fileirinha aqui são os itens que precisam, né? Sempre são os três artefatos pra todos os Boss. E o que muda é a quantidade de garras que você vai colocar aqui dentro. No caso aqui do Beta, já até mostra ali... Fica aceso, né? Quando você pega o item, se não tiver esse item... Eita, não tem passagem agora? Ia ficar vermelho, tá? Então beleza, com todos os itens aqui. Eu já posso invocar, né? Alguém vai fazer mais alguma coisa aqui? Não, né? Não, de novo. Só entre no círculo aí que eu vou invocar o Boss. Invocar não, né? Teleportar pra ele. Não, na verdade é meio que uma invocação que tu prese, né? É, bora lá então. Eita, é um cangurudo junto. Meu Deus, hein, galera. Tão com comida, tão com cantinho. Cadê o Tyrannus? Tirando isso aqui? É o Thiago que tá cuidando de Tyrannus. Thiago? Ai, que susto, menino! Tá ali, o Yud tá ali. Tava na Pokébola dele. Nossa, tá na Pokébola, Thiago. Eu esqueci. Olha que pecado, hein? E lá dentro, galera, não dá pra tirar da Pokébola. Não, é deixar tirar da Pokébola. Meu Deus, velho. Olha que eu ia subir, a Gabi subiu no mesmo. Nossa, o Tyrannus tem um bilhão de inimigos pra upar aqui. Começa o curando, depois você cura? Aham, pode ser. Eu vi que tinha um Rex, tava machucadinho aqui, ó. Tem um Rex já tá machucado, metade da vida. Eita. Certo, não pegou a cor. Olha que a gente curou. Ela tá na Pokébola, então. Eu tô travado. Ai. Já manda um ataque aqui, porque quando ela pousar, os bichos vão tudo direto pra ela. Ó, a barrinha já é azul, já. É, agora a barrinha mudou pra azul, galera. Pousou. É, só que ela não teve lugar, não teve espaço pra pousar. Pega mais um meia aqui pra liberar espaço pra ela. Chama os Rex, porque eu tô bugada em base de dois. Chama aqui pra dar espaço pra ela pousar. Lembrando que o tempo é limitado, então não dá pra bobear. Beleza, tem um Rex aqui pra trás, ó. Vamos deixar pelo menos um buffzinho, que quando tá esse tempo já conta com o máximo, tá, galera? Não precisa tá 100% ali amarelo pra ele... Nossa, ela veio no Yacht. Uma coisa que a Manticora faz, ela sempre procura o alvo mais isolado. Já voou? Já voou. Eu tomo muito dano. Tá vendo, ó, como ela tá com esse Rex, era o alvo mais isolado. Nossa, o Rex tá andando sozinho pra essa minha. Ele tá seguindo alguém aí. Tá seguindo eu, acho. Tá, vou tentar ficar um pouco isolado ali. Pousou? Ah, pousou já, pousou. Eu tô morto também. Sim. A gente deixou os Rex tudo na Cryopod esses dias. Eles viram o pano. Eles foram o pano. Lembra, galera, Halk, que a gente não fez muita geração com esses Rex, não. Eles são meio geração inicial, tá? Sim, sim. A gente só pegou os status do Morte da Fêmea. Mas não tem genética, não tem nada. Não tem nada. Tipo, os Rex que a gente tem em outros mapas... Nossa, tomei um tiro direto agora aqui. Torpor que eu tomei, meu Deus. Torpor que eu tomei um tiro direto agora aqui. Mas cuidado, galera, olha só o porco que eu to tomando. Torpor que eu tomei. Verme. Esses vermes aí... Tá me prendendo, Verme. Tem que dar target aqui nela. Eu já tenho. Tem, foi. Torpor que eu tomei. 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 Também é um Torpor violento. Eu também. Ah, dá muito Torpor, galera. Quanto é que tá a vida dela? 50 já? Quase a metade. Tá uns 75. 30, 30. Maiute, buffa. A gente tá com um pouco de fome E ela tá querendo mirar em mim Olha, tomei ainda Ainda conseguiu me acertar Os Alex estão batando já muito mais forte Ah, claro, eles ficaram na pokebola há uns 3 dias Já ocupou pra caramba Monta com a varma, monta com a varma Ah, já era Ali, ó Ela sempre vem em mim, né? Ela sempre vai no bicho com o meu Deus Tá mais isolado, né? Tá mais isolado sempre lá vai Os porquinhos normalmente atolam Mordela aqui também Toma Todo mundo tá mordendo Todo mundo tá mordendo Tem uns eggs e nem tá conseguindo atacar A questão lá atrás Os porquinhos, galera, pegaram uma geração muito boa Estão com 102k de fome já Ah, esse verme tá aparecendo e saindo Na verdade, na verdade, não é nem uma geração muito alta Mas a gente pegou uns porcos muito bons de fome Aqui atrás, ó Eita, boa A Iver morreu Já vai começar a aparecer os golems Aí que é a treta quando vem os golems A Iver tá com o target nela já Assim que ela pousar, eles vão atacar Tem dois eggs aqui sozinhos, afastadões do povo Vai pousar, eu acho Pousou mesmo Tá bem Ai! Nossa Ó, o rex tá bugado em mim aqui, velho Ó, galera, tá indo bem, hein Os eggs tão indo muito bem Tá ganhando bem Porque ela levou mais uma vez ainda E agora provavelmente vem os golems É, imaginei isso É agora que fica Aqui fica brava a situação E agora a gente não pode deixar os rex ficarem bugados nos golems Esse é o perigo, né Aham O pior não é nem o antigo, né É bugar nos golems Se pá, meu youth vai esmaiar Quê? Só talvez, assim, sabe? Não é certeza, mas talvez Hum... Agora talvez aumenta um pouquinho Cadê ela? Aqui Vem, gente, vem Na target nela Eu acho que ela vai voar mais uma vez ainda Provavelmente Nossa, tem os rex com muito... Olha o que os golems tão fazendo com o rex lá Bullying, né Não, vai morrer, vai morrer Não, não vai morrer Não, não vai morrer Ela não morre Mas ficou, tipo, 5% Meu Deus do céu Para de dar torpor em mim, por favor Eu também Tô com muito torpor Meu porco tá com 104% Ali, ó Hum... Acho que o youth vai mimir Meu Deus do céu Não, vai tentar lá com os golems, vai então Pousa, maldita Pior que se deixar ela muito perto dos golems É que ela não vai ter espaço Só pra pousar Deixa... Eu vou tentar botar o porco longe Pra ver se ela vem em mim Tá vendo? Tem que tirar isso de perto dos golems Não tem jeito não Não dá pra brigar aqui perto Ela tenta pousar e não consegue Eu tô tentando ver se ela pousa em mim Que mais longe Ela tentou pousar, você viu Mas ela não conseguiu Por causa dos golems Essa é a parte chata dos golems Agora vai levar os 12 minutos que faltam Só pra... Pra pousar É então Aí, ó Aí tem que deixar uns ovos isolados Assim por causa disso Agora acho que ela morre Vai, agora morre Morre, ó Boa Rex 273 matou Olha se tá... Tem que ver rapidão, galera Assim, se tem o loot dentro dela Porque às vezes ela deixa o elemento dentro dela O Rex não consegue pegar Não Ah, se tem 30 mil só mais de vida Eu pensei que ia ter nos 200k Ó, já veio o restante dela skin, ó Peito, escudo e a luva já Sim, ó Cadê o loot, ó Tá todo mundo seguindo ele Pronto E acho que tem o Rex que desmaiou aqui, não? Ah, não, é o Manticora Morta É aquela mesma cor do Rex? Oxi, que a Gabi tá voando ali Porque eu tô bugada no antigo Meu Deus Ó, tem Rex nem perdeu vida Tanto que os porquinhos couro É que esse porco tá muito bom, não Aham Mas um porco ficou sem comida, né? Como é que ficou esse aí, Tiago? O meu ficou zerado Ó, o do Tiago ainda ficou com bastante comida Ficou com 25k ainda Só que a gente achou um porquinho 13 mil de fome Então ele ficou com 102 mil depois de upada Ficou muito bom Nossa, eu tô pensando que eu tô com torpolha e fome Só que tem uma coisa, galera A sombra da... Eita, os Capra Eles sempre fazem isso, velho Sempre tem um respawn rápido de Capra aqui Tá, vamos ver onde tá aqui o... Tentar procurar o... Ah, de primeira É o primeiro Rex que eu abri Oxi Meu Deus Esse aqui quase não perdeu vida A torpor também, alguns tomam pouco Só muito 90 elementos já, hein? Esse aqui deu Deu muito elemento Nossa, muita coisa É isso aí, então Essa aí, galerinha Essa aqui foi a mantícora beta Vocês podem ver também que a sombra dá uma bugada Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas a sombra fica muito mais escura do que o normal Eu não sei porquê Toda vez que alguém faz mantícora Também aconteceu com a da Gabi Vocês perceberam no vídeo dela Ficou muito escura A impressão de dela No final Ah, o Will desmaiou Desmaiou, galera Tadinho Que dó Nossa Eu sabia ele Eu vou lá pra base pegar o Steamberry pra ele Não pode deixar os Rex cair dentro da água, não Se você for desmaiar, tá? Tira esses bichos de perto da água Senão eles morrem afogados Eu vou lá pra base pegar o Steamberry pra ele Pode ir Ai, coitada Vai ter que pegar carne Ele tá com fome também Se der só o Steamberry, ele morre Tiago Se tu puder ir curando com o resto de fome que tem no teu corpo Então é isso aí, galera Ó a sombra bugada Muito obrigado a todos que assistiram aí Se curtiu, deixa aqui Like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi lá também Que tem vídeo lá também, galera E é isso aí Valeu Falou Fui